Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha de produtos lançamentos da ProHall Gente, a ProHall teve dois lançamentos babadeiros e eles estão na Black Friday então aproveite, estão na promoção de lançamento de alguns produtos, que são os produtos que eu vou falar hoje aqui pra vocês teve o lançamento da linha de nutricêuticos que são esses três suplementos aqui que vai suprir a necessidade de vitaminas do teu corpo, cabelo, pele, unha aumenta a imunidade então essa daqui é a Fosse Hair, cabelo, pele e unha tem o suplemento em cápsulas de AZ esse serve pra mulher e pro homem também e esse aqui é o colágeno hidrolisado pra mulher e pra homem também e também teve o lançamento a progressiva Burix On essa daqui, ó vegana, sem formol compatível com todas as químicas então se prepara que a resenha hoje é deles bota a vinheta e se embora pro vídeo bom meninas, antes de começar já quero convidar vocês a se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos é bem fácil, clica em inscrever-se aqui embaixo, tá? e já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar de novo por aqui então vocês já estavam me mandando mensagens sobre esses produtos perguntando se eu iria estar resenhando lá no Instagram, já postei sobre isso mostrando os recebidos da Pro House Lançamentos então sim, em breve eu vou estar tomando, fazendo o teste de crescimento mesmo vocês sabem que eu tô terminando uma vitamina assim que eu terminar eu começo tomando essas aqui e claro, eu vou começar por essa então, primeiro deixa eu falar logo da progressiva a progressiva é essa daqui ela é a Burix On que faz uma restauração molecular vem nessa embalagenzinha achei bem bonita ela é uma progressiva que é vegana sem formal, compatível com todas as químicas e ela alisa cabelo afro cabelo cacheado todos os tipos de cabelo já vi ela agindo em vários tipos de cabelo só que o que faz ela alisar é o ácido tanine então ela não, não tem formol e é compatível com todas as químicas ela também tem a tecnologia de Luminis System que tem o óleo de Buriti e tem biotina também então ela além de alisar ela dá um tratamento muito potente para o cabelo vamos ver a cor dela ela é branquinha mesmo ela é branquinha comum faz uma restauração molecular e eu vou ler aqui o passo a passo para vocês aqui vem falando, gente para aplicar o produto em toda a fibra capilar dá raiz às pontas, né? e deixa agir de uma hora a uma hora e meia após o tempo de pausa retira 100% do produto em água corrente seca 100% e finaliza como desejar então esse é o passo a passo é uma progressiva muito boa ela tem uma qualidade incrível vocês sabem que eu já uso os produtos da Prohal não é de hoje eles tem a progressiva Select On essa aqui, ó que eu acabei de falar para vocês e o lançamento é a Burix On então são esses dois aqui gente, essa Select On ela é realmente muito, muito boa eu fiquei apaixonada pelo tratamento e o alisamento que ela dá tem resenha no canal e essa daqui também não é diferente bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o suplemento alimentar então foram três os lançamentos os lançamentos deles, tá? temos o Fosse Hair que é esse daqui ele é o que nutre o cabelo, pele e unha, tá meninas? então é super completo ele auxilia na pigmentação do cabelo e da pele auxilia na manutenção da pele e unha e do cabelo e no metabolismo também energético, tá? aumenta a imunidade porque tem a vitamina B6 tem o zinco e tem o selênio, né? que auxilia o funcionamento do sistema imune do corpo é antioxidante porque o zinco também tem essa função que dá uma proteção nos danos causados pelos radicais livres, né meninas? e tem a vitamina B6 e a biotina que acelera o metabolismo, tá? e então é isso esse daqui vai ser o próximo que eu vou estar tomando ó, vou falar todas as vitaminas que eles têm pra que vocês possam conhecer melhor tem cobre, tem cromo, tem ferro, tem manganês, tem selênio, tem zinco tiamina, riblofalina, niacina, ácido pantotênico vitamina A, B6, B12, C, vitamina D e vitamina E e a biotina então é esse daqui, tá bom? aqui vem falando sobre ele que é um complexo vitamínico mineral oferecido pela Prohal para o crescimento saudável do cabelo, pele e unha o produto promete fornecer a nutrição necessária para o fio se desenvolver com mais força e vitalidade assim vai melhorar, né, a vitalidade do cabelo vai melhorar os quadros de quebra e de queda então é uma vitamina bem completa aí temos também o colágeno esse daqui, ele é hidrolisado ele auxilia no fortalecimento das articulações auxilia na formação do colágeno dá mais firmeza e elasticidade pra pele então esse daqui é o colágeno eu esqueci de mostrar a cor, né o fosse ré, que é esse roxinho que é o de cabelo ele tem as cápsulas roxinhas, assim, ó ele tem as cápsulas roxinhas o colágeno hidrolisado que é a embalagem rosa tem as cápsulas rosa tá vendo? vamos ver o que eles falaram do colágeno hidrolisado esse daqui, ó retarda os principais sinais do envelhecimento precoce melhor a aparência da pele, dos cabelos e das unhas a ação do produto está concentrada em aprimorar a elasticidade e é realizada de dentro pra fora, tá tendo seu início nas camadas mais profundas dos tecidos da pele então, o colágeno a gente já sabe da importância dele, né e dos benefícios que ele traz então, por último, nós temos essa aqui que é a vitamina de A a Z é um suplemento super completo tanto pra homem quanto pra mulher como vocês podem ver é a mesma coisa que a outra fala, né porque ela auxilia no funcionamento do sistema autoimune do corpo auxilia na absorção de energia dos alimentos e tem a ação contra os radicais livres essa daqui, ela tem várias vitaminas também, ó tem a vitamina A B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitamina C, D, H, K1 e vitamina E tem o cromo, o ferro, o cobre, o iodo, o manganês molibdênio, selênio, zinco, magnésio e cálcio, tá então, essa daqui tem várias vitaminas mesmo o colágeno hidrolisado, deixa eu ver o que ele tem ele tem proteína e vitamina C, tá e colágeno, claro então, é isso, meninas a Prohal tá com preço especial de Black Friday também de promoção de lançamento então, hoje eles ainda estão com essa promoção então, visitem o site eu vou deixar aqui embaixo depois eu volto utilizando e testando esse daqui pra ver se esse fósse reacelera o crescimento mesmo do cabelo e em um outro vídeo daqui uns 10 dias, 15 quando completar o tempo aí pra refazer retoque de progressivo eu vou estar usando a Burix On essa daqui da Prohal, tá tô super ansiosa pra testar então, é isso eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de se inscrever no canal deixar um joinha no vídeo, tá bom e a gente se vê no próximo vídeo beijo, fiquem com Deus tchau, tchau até o próximo vídeo tchau, tchau tchau Tchau, tchau.